O limite de saque das contas do FGTS foi ampliado. Antes, somente estava autorizada a retirada de até R$ 500. Com a nova lei do FGTS sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, o valor a ser sacado pode ser até R$ 998. Até o final do ano, devem ser injetados R$ 3 bilhões na economia. Com a ampliação do saque das contas individuais do FGTS, quem tinha até um salário mínimo no fundo quando a medida provisória que autorizou a retirada de R$ 500 foi publicada, poderá agora sacar a diferença. Ou seja, o cidadão que tinha R$ 998 no FGTS e sacou os R$ 500 autorizados pelo governo pode pegar também a diferença de R$ 498. Mas a permissão só vale para quem tinha até um salário mínimo na conta. Por exemplo, quem tinha R$ 1.000 não poderá sacar mais nada. E quem tinha R$ 800 e já sacou os R$ 500 pode agora sacar os R$ 300 restantes. Os valores serão pagos até o final do ano. Segundo a Caixa Econômica Federal, 10 milhões de pessoas poderão fazer o saque da diferença. A medida deve injetar cerca de R$ 2,5 bilhões na economia. O nosso objetivo é que antes do Natal, os brasileiros consigam, aqueles que queiram, fazer esse resgate a mais.